E aí E aí E aí E aí E aí O outro lado, Rafael Luz, era para lá que há a bola, o quarteto de Galovic. Último gol que conhece oito aqui para o campeonato. O vencido do Buc, que é o último marcado, perante a Alvinjada, Néza Rafa. O Zorotino entra dois adversários. Está deficiente, Galovic, mas há um acidente. A primeira semana que está cá, está perfeitamente com o lateral. Atenção, este cruzamento corta! Galovic, a tua demarcação do pódio. Ele recebe no limite, a minha tênis é poder parar, tentou cruzar e é um corte de dificuldade, Galovic, a estercar. O peito de Aleno, a primeira, atenção, somente, combinação e o carta. Nada é fictosa, o ataque da equipe, quando o carta. O que estou fazendo aqui? O nome da Humberto de Galovic. O nome da Fraudino é menos empobreza. O nome da Humberto de Galovic. O nome da Humberto de Galovic. Talha de Galovic vai correr. O que é isso? Olá, bom dia, boa vida Bom dia, boa vida, bom dia, bom dia para fora É ponta, pé de baliza, mas com um mundo . . . . . . O que o Rafael Martins Eu estou a resolver de primeira, mas eu tenho que olhar ao ouvido. Eu acho que é o responsável que eu nunca acredito muito. Eu acho que é o viagem mais. Calabitch. o 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